Oi pessoal, o passo a passo de hoje está bem em clima de verão. São essas lindas frasqueiras de cor neon, bem espaçosas e fáceis de fazer. E não deixe de conferir o próximo vídeo. Vai ser essa linda caminha pet para o seu príncipe e sua princesa. Vamos lá? Bom, estão aqui as partes frontais e a parte do fole e canal do zíper. Todos vão ter forro. Bom, para fazer o molde, primeiramente você pega um tecido do tamanho 26x15 e arredonda as pontas com alturas de 3cm. Com esse molde você vai fazer a parte do plástico cristal. Depois disso você vai costurar o plástico cristal. Você vai costurar na parte de baixo o seu sintético. Aqui é o sintético cedro. Mais o forro de bagum. Esse tecido é tamanho 6cm por 26cm. Passei um pouco de detergente para deslizar na frente, porque esse sintético cedro ele garra muito. Depois rebati. Marquei o meio. E em seguida coloquei minha etiqueta. Eu já estava esquecendo de arredondar as pontas. Arredondei as pontas com 2cm de altura. Pronto, agora sim, é só recortar. Estou aqui fazendo eu mesmo vivo, com espaguete e o próprio sintético cedro. E aí E aí E aí E aí E aí Marquei o meio da peça da parte de trás Já coloquei o bagulho por baixo E coloquei também o vídeo Pronto, agora é só tirar o excesso Os dois espelhos estão prontinhos E tamanhos bem certinhos Agora a parte do canal do zíper Primeiro eu prego aquela parte pequena De 4 centímetros por 41 E coloco o fogo E depois rebato Se inscreva no canal Em seguida já coloco a parte de trás Que é o forro maior De 8 centímetros por 41 Também coloco o forro e rebato Depois costuro todo em volta Para manter a posição Pronto, agora eu vou só Marcar o meio Porque através desse meio Eu vou tirar a medida Para colocar a alcinha A alcinha tem 30 centímetros Aí eu peguei o meio Marquei 10 centímetros de distância De cada lado E no total vai ser 20 centímetros de distância Agora é só costurar a alça na marcação E no total vai ser 20 centímetros de distância Pronto, agora eu costuro a lateral. Mistura o fole e depois o forno, e o outro lado a mesma coisa. Mistura o fole. Mistura o fole. Mistura o fole. Mistura o fole. Depois tira o excesso. Pronto, agora eu vou te colocar o espelho. Primeiramente eu grampeio a frente, meio com meio, e a parte de baixo. Pronto, agora eu vou grampeando em toda a lateral pra fixar a posição. Não necessita de tantos grampos, mas eu quis colocar bastante pra vocês verem bem como fica bem ajeitadinho com grampos. Pra quem é iniciante, isso é ótimo. E você não terá surpresas na finalização da costura do fole. Pronto, agora é só costurar, preocupando somente em costurar em rente ao vivo. Agora é só passar o viés. Pronto, agora é só passar o viés. Pronto, agora é só fazer. Pronto, agora é só passar a mão na finalização da costuração da costuração da costuração. Tentando isso. Pronto, certinho Agora a parte de trás é a mesma coisa Eu vou grampear começando pelo meio De cima E depois o meio de baixo E depois toda a volta Eu vou grampear começando pelo meio Aí já é bem visível Que está certinho o posicionamento Pronto, agora é só costurar E colocar o viés Pronto, agora é só costurar Pronto, agora é só costurar Pronto, agora é só costurar Pronto, agora é só desvirar Olha que linda E é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Dê seu like Não deixe de se inscrever E ativar o sininho Para que vocês possam ver os próximos vídeos Até mais Até mais E aí E aí